O Lobo é impressionante, cara, o hype que esse cara tem. Cara, ele é um excelente lutador. Já falei que o problema do BJ Start com ele já foi resolvido, tanto que ele lutou várias outras edições, né? A primeira lá. E, cara, você deve ser seguidor dele, né? Que tá pedindo por ele, deve ser seguidor dele. E deve tá acompanhando que ele não tá treinando, né? Ele não está treinando, ele vai fazer cirurgia, acho que são nos dois cotovelos. Ele tem uns ossos meio quebradinhos que ficam assim, sabe? Que ele precisa tirar pra poder voltar a treinar, né? Então não dá pra chamar um cara que tá lesionado e não tá treinando. Ele sabe disso, já falei com ele nesse período. Então tá aí o motivo.